Olá, seja bem-vindo. Episódio 14 da série do livro Convite à Felicidade de Masaharu Taneguchi. Decida se reconhecer. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus e por isso não deixarei que se infiltre na minha mente algo negativo, algo que não seja luz. Nunca irei imacular a minha mente com preocupações e tristezas. Não pronunciarei palavras a respeito de coisas negativas e também não ouvirei palavras de outro em que falem de coisas negativas. Não darei ouvidos às fúteis fofocas com que se costumam comentar os defeitos alheios. Por mais que a aparência transitória pareça má, falarei unicamente do bem, pois somente o bem é a verdadeira existência. De agora em diante, abençoarei todas as coisas do universo e enviarei pensamentos de amor a todos os seres viventes do universo. Por isso, estou em harmonia com todas as coisas do universo. A distinção entre imagem verdadeira e fenômeno. Se você deseja viver feliz, é preciso saber distinguir entre o fenômeno e a imagem verdadeira. Quase todos pensam que as coisas são exatamente como aparecem aos seus olhos carnais. Mas isso constitui um fenômeno, ou melhor, constitui um aspecto aparente, pois as coisas não são tais como aparecem. Exemplifiquemos. Coloque um lápis em um copo de água e observe-o de lado. O lápis parece estar quebrado no nível da água. Essa aparência é o fenômeno, aspecto aparente. E o lápis que não está quebrado vem a ser o aspecto real. A isto se diz imagem verdadeira. Na imagem verdadeira, ela é perfeita, mas no fenômeno parece quebrado. Dessa forma, o homem que possui uma imagem verdadeira saudável parece estar doente, conforme a posição da sua mente. Se você observar com a mente correta, surgirá o aspecto perfeito da imagem verdadeira. Encare a perfeição da imagem verdadeira. A imagem verdadeira do ser humano não é o corpo físico, é o ser espiritual, que nunca será ferido por algo material do mundo. Por mais ferido que pareça estar aos olhos carnais, em seu verdadeiro aspecto ele não o está. Nunca ele foi vítima de bactérias, nem de irregularidades atmosféricas. Mesmo que pareça estar atacado por bactérias, a sua imagem verdadeira está saudável. Serene o espírito e encare o aspecto perfeito da imagem verdadeira. O corpo carnal é o reflexo da mente. Se a mente está agitada, esse estado se manifesta fenomenicamente, em forma de distúrbio da função fisiológica. Quando a pessoa se sente acanhada, sua face fica ruborizada. Quando se irrita, os músculos e a pele se contraem e endurecem. Quando se preocupa, ela sente dores no peito, empalidece e a respiração se torna irregular. Quando se entristece, vem as lágrimas. E ao ver um limão, ela saliva mais. Assim, tudo que está na mente manifesta-se externamente. E a isso se diz reflexo da mente. O corpo carnal é o reflexo da mente. E por isso, mudando o pensamento, a pessoa transformará o estado físico. Veja o homem como o filho de Deus. Para serenar o espírito, o homem não deve manter pensamentos negativos que consideram o ser humano uma minúscula coisa isolada. Um bolor que nasceu na terra. Um caniço pensante. Considerando-se o homem um corpo carnal, não haverá outra alternativa se não pensar que ele é coisa perecível, mortal e efêmera. Mas, não se deve olhar o fenômeno inconstante e pensar que ele é a imagem verdadeira. Aprendemos que contemplar é criar. Se contemplarmos a doença, ela surgirá. Se considerarmos o homem um efêmero, assim ele será. Veja o homem como um filho de Deus. E então, nele surgirá a saúde. Aparece na forma aquilo que foi desenhado na mente. Vários motivos levaram o Japão à derrota na última guerra mundial. Mas, como diz a Unesco, a guerra é primeiramente criada no mundo mental. E só depois é que se manifesta no mundo material. Não é conceito arbitrário da Seisho Noir dizer que o mundo mental antecede o mundo material. E que o segundo é reflexo do primeiro. Pois os sábios do mundo reconhecem isso. Da mesma forma, a derrota também é desenhada primeiro na mente. Para depois aparecer no mundo das formas. A derrota japonesa já estava estabelecida no mundo mental. Desde a hora em que foi declarada a guerra aos Estados Unidos. Até o Marechal Isoroko Yamamoto. Disse na reunião ministerial em que decidiu lutar contra os Estados Unidos. Durante um ano, poderemos lutar no Pacífico, mas depois será difícil. E assim aconteceu. Exatamente como foi pensado no mundo mental. Usemos boas palavras. Não pense que orar é simplesmente implorar ou pedir algo a Deus. Oração é declaração de vida. Tudo que se declara do fundo da alma é oração. Os japoneses, desde antes de iniciar a guerra, pensavam no fundo da alma que não venceriam. A palavra move a mente. E a mente transforma a palavra em ação. Materializando-a. Por que a oração não se concretiza? Se alguém acredita, dessa expedição não voltarei vivo e despede-se da família em lágrimas, não adianta rezar. Faça-me retornar são e salvo. Pois será difícil concretizar tal prece. A oração só é concretizada quando se faz como disse Jesus. Tudo o que pedir desorando, crede que os recebereis e tê-lo-eis. Quando ora, a pessoa deve crer que já foi atendida. Não adianta orar pedindo algo, se a pessoa crê que vai ser difícil consegui-lo. Pois não entrará em sintonia com a salvação de Deus. O fato da derrota japonesa é prova evidente dessa verdade. Geralmente as pessoas oram crendo que sua prece não se concretizará facilmente. Por isso, quando uma doença é curada subitamente por meio de uma oração, surpreendem-se, dizendo que é um milagre. A grande vida universal que se aloja em nós. Ao orarmos para os deuses dos santuários, haverá resultados se pedirmos coisas que correspondam às suas capacidades individuais. Não adianta pedir algo que esteja além dessa capacidade individual. Deus não aceita descortesia. Se é uma grande questão que está além da capacidade individual da alma cultuada, deve-se orar para a grande vida onipresente no universo. A grande vida é onipresente, portanto, está em todo lugar. Além, acima, abaixo e também dentro. O fato de que Deus está em nosso íntimo, constitui o ponto de apoio para impulsionar a força universal de Deus. O universo me responde quando oro. Ao dizer, o filho não pode de si mesmo fazer coisa alguma, mas somente o que vir fazer o pai, Jesus explicou a verdade de que o nosso íntimo reside o Deus universal em nós. Dele, fazendo o ponto de apoio, conseguimos impulsionar a força de Deus onipresente no universo. Somente quando reconhecemos Deus no nosso íntimo, seremos libertados de todas as infelicidades e preocupações. Mesmo quando tudo parece em treva, não surgirá nenhuma preocupação sem temor. Se reconhecermos que dentro de nós existe uma força infinita, o universo me responde quando oro. Para vencer o complexo de inferioridade. Se por acaso existe em você algum complexo de inferioridade, ou algum sentimento de medo, significa que lhe falta o sentimento de união com Deus. Sempre que puder, nos intervalos do trabalho, ao acordar e ao dormir, pronuncio em voz baixa, umas vinte vezes, com os olhos fechados, as seguintes palavras. Não nasci por minha própria força. Deus é quem me pôs no mundo. E Deus me protege. Nada tenho a temer. Mentalizar que o homem é um só corpo com Deus é a meditação Shinsokan. As palavras pronunciadas fervorosamente, fechando os olhos e concentrando o espírito, instalam-se no subconsciente e têm o poder de mudar a inclinação mental. Deus lhe deu uma missão especial. Deus o enviou ao mundo para que você realize uma missão especial, a ser cumprida somente por você. Como não foi você quem escolheu essa situação especial, e sim Deus, você não precisa se preocupar. Talvez exista algo que os outros saibam fazer e que você seja incapaz de fazer. Mas, você possui a capacidade de realizar a sua missão especial. Impossível de ser feita por outra. Enfrente tudo pensando firmemente. Deus está em mim. Nada temo. A não resistência possui maior poder. Às vezes, percebemos que justamente o que temíamos, na verdade, era um benefício. A dificuldade é um esmeril. Se detestarmos uma pessoa, ela nos será antipática. Mas, se nos reconciliarmos com ela, teremos realmente uma bondosa amiga. Você compreendeu agora mais claramente essa verdade? Sem encarar qualquer situação, qualquer pessoa com sentimento de reconciliação, nunca estará em choque com nada, nem com ninguém. Você compreendeu agora a verdade da não resistência? Se você realmente não resistir, nada poderá prejudicá-lo. O amor se aprimora pelo esforço. Tanto a aritmética como a caligrafia são aprimoradas com o treino. Também o espírito que perdoa as pessoas se aprimora cada vez mais pelo esforço contínuo. Harmonizemos-nos com as pessoas que nos rodeiam. Tornemos-nos dóceis e modestos sem resistência. Amemos a pessoa que nos odeia. Essa espécie de esforço nunca será em vão, mesmo que não vejamos resultado imediato. Realizando essa intenção, seu caráter se tornará belo e dócil e será purificado, e o espírito de amor que captará com facilidade o espírito de Deus. Entregue a Deus o seu sofrimento. Muitas pessoas tendem a levar uma vida de insatisfação, preocupando-se demasiadamente com pequenos problemas familiares, sem dar muita importância aos grandes casos. Nos grandes casos, conformam-se dizendo não há solução mesmo, mas quando é menor o problema, agarram-se a ele, tentando a todo custo solucioná-lo. Quando a mente se agarra a algo, o homem sofre. Se algo o faz sofrer, desprenda-o do seu coração e entregue-se totalmente a Deus, a grande vida. Orando, Deus, entrego este problema à providência de vossa infinita sabedoria. Entregue tudo a Deus. Hoje, você vai treinar para ter um espírito natural, totalmente entregue a Deus, sem resistir a nada. Quando se entregar totalmente à sabedoria de Deus, fluirá para dentro de você e o orientará da melhor maneira. Deus levanta aquele que cai, dá vitalidade àquele que é débil e abre a porta para aquele a quem ela se fechou. Hoje, você não afirmará de modo algum o seu eu. Pense que você santificou o dia de hoje e o ofereceu a Deus. Não deve querer de volta aquilo que já deu. Quando oferecer o dia a Deus, ele se tornará santificado. Quando sentir que se distanciou de Deus, volte imediatamente a ele. Um dia oferecido a Deus é tranquilo, mas um dia entregue à carne é repleto de sofrimentos. A paz vem somente através de Deus. Reina a paz quando a carne se sujeita completamente a Deus. Mas, quando separada de Deus, ela deseja somente satisfazer o próprio desejo. Perde Deus e sofre. Deus é vida e a sabedoria transforma a matéria em coisas vivas e harmoniosas. Por isso, a carne inicia a autodestruição quando se distancia de Deus. Reflita sempre com calma e analise bem os atos e os pensamentos do dia de hoje. Se nele houver partes que se afastaram de Deus, volte imediatamente a ele. A verdadeira felicidade vem da paz espiritual. Sempre a felicidade vem de dentro. Ainda que externamente alguém possuísse milhões de riquezas, poderia ser feliz, não tendo paz dentro do espírito? Ainda que alguém não possua riquezas exteriores, se tiver paz de espírito e amar o seu semelhante, terá a verdadeira felicidade. A paz espiritual é alcançada pelo sentimento de união com Deus. Deus nunca está separado de nós. Mesmo quando assim pensamos, se não escutarmos a voz de Deus no íntimo, mas somente a voz do corpo, sentiremos prazer de início. Mas, por estarmos longe de Deus, sentiremos no final a grande solidão. Quando ficamos enervados com os outros ou quando os criticamos em demasia, não serão eles os culpados. Devemos refletir, nós é que estamos irados. Então, orar para nos harmonizarmos com o próximo. Devemos orar, Deus é amor, o amor de Deus preenche o lugar aonde me dirijo. Todas as pessoas gostam de mim e eu gosto de todas elas. Sou amado por todos os que me rodeiam e por isso lhes agradeço. Muito obrigado. Considerar-se filho de Deus não significa satisfazer-se com a atual condição. Sem percebemos, muitas vezes incomodamos o próximo. Pensando bem, não temos o direito de condenar os demais. Quando assim entendemos, sentimos-nos mais tranquilos. Deus chega aos humildes e lhes dá tranquilidade. A convicção de ser filho de Deus é fundamentada pela auto-reflexão de que ainda falta muito para manifestar totalmente a divindade interna. Portanto, a convicção de que está salvo por Deus é, interessantemente, o anunverso e o reverso do pensamento de que é um picar minoso qualquer. O que é entregar-se à vontade de Deus? Entregar-se à vontade de Deus não significa interromper todas as atividades humanas. Significa que assim procedendo não existirá a vontade própria. E como a sabedoria de Deus se manifesta naturalmente, você agirá acertadamente em todas as ocasiões. Em caso de doenças, há vezes que é melhor consultar um médico e outras em que não. se ela pode ser curada naturalmente, deixa-se à mercê da natureza. Mas se os medicamentos ajudarem a acelerar a cura natural, usam-se remédios. Os médicos não são todos iguais e podem dar receitas diferentes à mesma doença, vindo até mesmo a fazer tratamentos errados. Confiando-se a solução a Deus, escolhe-se um médico certo e torna-se medicamentos certos. Veja todas as pessoas como boas criaturas. A partir de hoje você não verá as coisas através dos olhos carnais, verá todas as pessoas, fatos e coisas com os olhos que veem a imagem verdadeira. Por mais imperfeita que possa ser a aparência, você verá que isso não passa de um fenômeno, de um aspecto falso e que o aspecto real é originariamente perfeito. Isso porque o fenômeno é um aspecto encoberto pela nuvem da ilusão do espírito humano e a imagem verdadeira é a criação de Deus tal qual ela é. Deve-se contemplar a imagem verdadeira eliminando o espírito ilusório do homem, sem ser perturbado pelo falso aspecto fenomênico. Se você vê o próximo como bom, nele surge o bem. Contemplar é criar. Dissolução natural do ambiente Para qualquer pessoa pode ocorrer a dissolução natural do ambiente ou da circunstância. Isso significa que quando são saturados os nutrientes espirituais aproveitáveis de uma circunstância e assim elas já não lhe servem mais nada para o desenvolvimento pessoal, você pode superá-la. Compara-se isso ao bicho da seda quando tira a casaca. Mesmo que você tenha dificuldades na sua profissão, seja remanejado ou tenha problemas familiares, não se preocupe. Deve regurgizar-se, pois você está se diplomando dessa situação conforme a orientação da divindade interna. Acabe com os mexericos. Se você procurar defeitos no próximo ou falar maledicências impiedosas, estará ferindo mais a si próprio do que o outro. Devemos nos esforçar para cultivar um espírito amável bondoso que vê somente as virtudes e não as falhas. refletindo, se falávamos mal dos outros, é porque tínhamos um coração frio e sem amor. Não olhar um defeito que se evidencia talvez seja muito difícil, mas isso significa que se deve olhar com os olhos do coração, o Deus presente no íntimo do semelhante, reconhecendo que Deus está presente em todas as pessoas, qualquer que seja a aparência externa que manifestem. enquanto você perceber o defeito alheio não poderá se sentir feliz. Como nossa mente é livre podemos ver tantas virtudes como os defeitos. Vendo porém os defeitos recebemos uma espécie de autopunição e nós é que sofremos. Ele é a pessoa má. Tal pensamento é um ataque e se atacamos alguém isso retorna a nós e nos prejudica. A bala de fuzil destrói primeiro o próprio cartucho antes de atingir o alvo. Quando vemos ou contamos maldades alheias já estamos sendo castigados. Entregue a Deus os problemas difíceis. Quando encontrar algum grande problema volte-se imediatamente a Deus e receba sua orientação. Ore fervorosamente. Ó Deus não consigo solucionar este problema com a minha inteligência. O Senhor é o infinito amor a infinita inteligência e conheça a melhor solução. Oriente-me com seu amor e sabedoria. Você receberá a orientação de Deus se após a oração continuar cumprindo sem negligenciar as suas obrigações cotidianas, livre de toda preocupação ou ansiedade e entregue totalmente a Deus. Mantenha sempre um espírito alegre e positivo. Você nunca deverá ser presa de pensamentos e sentimentos negativos tais como inquietações preocupações suspeitas ciúmes e etc. Deve sempre procurar manter pensamentos positivos como confiança felicidade alegria e despreocupação. Quanto mais iluminados forem os seus pensamentos e as suas emoções mais claramente ouvirá a voz da orientação de Deus. A voz de Deus muitas vezes é ouvida como um murmúrio outras como uma voz silenciosa ou ainda pode chegar a nós através de alguém que nos visita trazendo algo oportuno que nos sirva de orientação. Se amadurece cai e caindo renasce. O caminho está aberto a todos mas acontece que as pessoas não o seguem ou se extraviam por sua própria vontade. É necessário receber a orientação de Deus para não errar o caminho. Se o homem tivesse que ficar sempre sentado na mesma cadeira e num mesmo lugar essa vida seria monótona. Mas sentimos prazer na vida porque quando nos diplomamos numa cadeira mudamos para uma nova e saboreamos uma vida diferente. A fruta cai ao amadurecer por ter caído da origem ao novo broto. Sempre será aberta uma nova vida. Por que temer? Tenha sempre um coração sereno. Quando encontrar um problema difícil e não achar solução, você deverá esquecê-lo temporariamente e com o espírito sereno olhar para o lado iluminado. Assim como não encontramos um objeto perdido, por mais que reviremos a mesma gaveta em desordem, se tentarmos solucionar um problema com o espírito perturbado, teremos ainda maior dificuldade. devemos antes de tudo esquecer o problema e manter um espírito sereno. Orando, Deus solucionará este problema. A serenidade soluciona os problemas. Gratidão e até o próximo vídeo com o último episódio da série. tchau.